Pessoal, a gente começa a nossa live falando sobre a multa milionária que o Facebook recebeu do Ibama. Isso mesmo, tá? Segundo reportagem exclusiva aqui do Metrópolis, há pelo menos quatro anos que a plataforma vem sendo notificada pela venda ilegal de animais silvestres. De acordo com uma fonte ambiental, o Facebook fez pouco caso desses avisos, dessas notificações. E aí, segundo um alto de infração, os traficantes usaram a rede social para vender ao menos mais de 2.200 espécies da fauna silvestre nativa sem licença, né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês alguns animais que eram comercializados livremente pelo Facebook. Olha aí, ó. São cobras, são vários tipos de animais silvestres, né? Na fauna silvestre, sem licença, que eram comercializados pelo Facebook. E aí é uma multa milionária que o Facebook agora recebeu do Ibama, tá, gente? Gente, eu confesso que eu não vi, nunca vi, né? Esses anúncios de venda de animais silvestres. Mas, de fato, isso acontece, acontecia. E agora o Facebook vai ter que pagar aí uma multa milionária. Eu mostrei aqui para vocês os animais, né? Que eram comercializados, alguns deles. E um estudo feito pela Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres, que é a Rengtas, em parceria com a Universidade do Reino Unido, indica que dezenas de milhões de animais selvagens são comercializados por ano aqui no Brasil. A venda ilegal explodiu com o avanço da tecnologia que criou essas redes internacionais de contatos, né? Infelizmente, aí agora o Facebook vai ter que pagar uma multa milionária ao Ibama. por permitir esse tipo de venda na plataforma, né, gente?